Segredos do capítulo 3 de Rainbow Friends, galera, olha só que bizarro, mano, o rosa está aqui em cima do mapa, velho, que negócio é esse, cara? E olha só o roxo aqui na sua forma real, velho, por que que ele tá parado desse jeito? Não vou nem chegar perto dele, galera, e olha só o mais bizarro de tudo, galera, Agora, basicamente, descendo aqui embaixo, aqui no esgoto, nós temos o maior segredo de todos, olha só, daqui dá pra ver a mamãe Luke junto com o vermelho, galera, que que será que tá acontecendo agora, galera? Sei que você ficou bem curioso pra saber tudo o que tá acontecendo, então eu peço pra todos vocês, é claro, a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, beleza? Olha só esse novo vídeo que acabou vazando aqui da gameplay oficial do capítulo 3, galera, ele praticamente pega ali a chave branca e ele abre aquela porta, e bom, ele basicamente não está, tipo, em, digamos, uma floresta, e sim numa, talvez escola, cara, não sei, cara, olha só que lugar bizarro, velho, É um lugar totalmente enorme, galera, olha só que bizarro, mano, é como se fosse, tipo, realmente uma escola, né, porque aí seria a cafeteria, né, não sei o que das contas, e aí nós temos o vermelho e o rosa seguindo ele, né, lá, o rosa ali seguindo ele, show de bola, cara, e daí do nada vai aparecer o vermelho, Olha só, mano, olha o rosa, que negócio bizarro, cara, e ele corre mesmo, hein, velho, meu Deus do céu, o vermelho ali também tá correndo atrás deles, e bom, não tem muita coisa pra eles fazer ainda, né, tipo, acho que só tem, tipo, pra eles achar umas chaves, mas eles não estão achando as chaves, e basicamente tem que fugir do rosa e do vermelho, e olha lá o tanto que o rosa é bugado, cara, Meu Deus do céu, velho, que negócio mais bizarro é esse, galera, olha só esse capítulo 3, que negócio de doido esse negócio, velho, Mano, que que é isso, velho, olha o rosa todo louco ali, mano, ele vai até falar aqui, eu acho que ele vai até comentar aqui que ele achou engraçado, velho, nada a ver, galera. E analisando o canal desse cara, ele tem um vídeo também que mostra o jogo secreto, basicamente, do Able Friends, E eu já entrei nele aqui, porque eu quero ver como é que é esse negócio aqui, cara, mano, olha só que bizarro, a gente tá numa plataforma aqui totalmente preta, tem um negócio verde aqui, e que que é isso? Oxi, eu virei um look, mano, meu Deus, que que é isso, velho? Nossa, strike, mano, que que é isso daqui, galera? Bom, eu fiz um strike bonito ali, lindo, na verdade, né, olha só que bizarro, mano, fica um force field lá embaixo, Eu e mano, nada a ver, e que que é isso aqui, click, click, reset pins? Ah, beleza, aqui a gente reseta, basicamente, os pinos ali de boliche, o jogo, ele tem uma música, tá, ó, olha só, Então eu não vou colocar ela, né, vai que tem direitos autorais, nunca se sabe, mano, o jogo, velho, Que que é esse negócio aqui, velho? Literalmente, eu virar um, olha isso, eu spawnei dois, mano, que que é isso, velho? Olha isso, cara, eu viro um look e, basicamente, eu jogo boliche com ele, onde eu só jogo, tipo, Onde eu só tenho que andar pra frente, e do lado eu viro ele, ó, olha lá, olha só que bizarro, mano, E não dá pra controlar, tá, não dá pra pular, não dá pra fazer nada, só a câmera, basicamente, vai pro look, mano, Que negócio bizarro de jogo é esse, velho? Por que que eles tão jogando boliche com os looks, velho? Ó, olha só, de novo, galera, mano, nada a ver, velho, basicamente, eles falam que isso aqui é um jogo secreto do Able Friends, mano, Que que é isso daqui agora? Não, não, é cada coisa que me aparece, galera, que realmente eu fico agora chocado E se eu derrubar todos da base? Tipo assim, não sobrar nenhum, ó, por exemplo, aqui tem um, mas ele ainda tá em cima da base Será que eu ganho alguma coisa, pelo menos? Ó, beleza, derrubei todos, é, eu não ganho nada, não ganho nenhuma bad, não ganho nada Então dá pra gente resetar de novo e fazer de novo, ó, dá pra gente ir lá sozinho, ó, dá pra gente ir lá andando também, cara A gente pode ir literalmente andando sem ser um look, velho, meu Deus do céu, mano, olha os jogos que os caras me acham secreto do Able Friends Ah, meu Deus do céu, caí, cara, eu desisto, mano, que jogo mais bizarro do... Olha isso, eu exponei três bolas, velho, que que é isso? Olha isso, mano, olha, olha, do nada eu venho pra cá, mano, que jogo nada a ver, galera, olha lá Mano, é muita coisa bizarra acontecendo ao mesmo tempo, velho Cara, nada a ver esse jogo, tá, galera, realmente nada a ver, velho Galera, isso daí foi realmente um negócio muito, mas muito bizarro mesmo, velho Por que que será que eles têm um jogo onde, basicamente, a gente tem que pegar os looks e jogar eles, cara? Olha só que bizarro, né, velho? A gente pega os looks e joga boliche com eles, cara Mano, não, não, isso daí já foi além demais, né, galera? Pelo amor de Deus, velho, coitado dos looks, mano Bom, mas o que eu quero fazer aqui é, basicamente, o seguinte, galera Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui interessante, velho Que, sim, possa fazer sentido aqui no Cap 3 Mano, eu só quero fazer o seguinte, velho, eu queria achar também as lâmpadas, né? Que parece que tá meio impossível, acho que a galera já pegou tudo Eu só achei uma até agora, cara Ou alguém foi pego aí, não sei, velho, vai acontecer alguma coisa? Aqui, ó, achei mais uma, beleza Tá, velho, eu acho que a galera já pegou as mais fáceis, né? Que, tipo, aparece, assim, bem fácil no mapa Olha lá o que eu falei, velho, a galera tá enchendo um botão lá, velho, ó Vamos colocar mais essas daqui Vamos ver o quanto que vai dar, cara Vamos lá, beleza, ó, coloquei aqui, show de bola, mano Só tá mais 15 agora, velho, tem que esperar agora, mano Velho, uma coisa que eu acho que ninguém explorou ainda, galera Foi esse esgoto aqui, tá? O esgoto é uma das partes que eu não vi ninguém explorando ainda, tá, galera? É uma parte que, velho, eu acho que ninguém, tipo, falou assim Nossa senhora, vamos ver o que tem ali, cara E, mano, é meio difícil atravessar aqui, né? Agora que eu tô parando pra pensar aqui É um pouco chato, né? Meu Deus Se ele descer aqui ferrou, tá, galera? Bom, vamos ver se eu consigo Olha lá, ele tá até rindo a minha cara ali, tá? Ó, ele vai descer aqui mesmo Perigoso, hein, galera? Tem chance, tem chance Mas acho que ele não desce aqui, não, tá? Acho que tá tranquilo, hein? Mano, é muito difícil atravessar esse esgoto, galera Será que tem um jeito mais fácil, tipo, aqui, velho? Vamos dar uma olhada, ó Opa, ah, meu Deus É, ok, agora eu entendo porque que ninguém explorou o esgoto, mano Agora eu entendi muito bem Olha o robô azul babão ali, galera, ó Robô azul babão, mano, que eu já falei pra vocês Que isso aqui, na verdade, é um bug Era pra ele tá realmente em cima Realmente aparecer na parte do castelo do azul babão, cara Que negócio estranho, né, velho? Por que que será que do nada eles colocaram o robô pra debaixo do mapa? Provavelmente eles erraram na script e esqueceram de arrumar isso E vão ficar aí fazendo esse negócio aí agora Pra todo mundo achar que realmente o robô tava ativo E do nada aparece lá no final todo desativado, velho Que pena, que pena, né, galera? Realmente é uma pena E eu fiz burrada, tá? Eu fiz literalmente burrada, velho Pra você que não sabe, aqui embaixo nós temos os bichos, né? Nós temos essas coisas aqui Nós temos essa... Isso aqui que eu acho que faz o som do jogo, tá? Então, tipo, quando a gente chega aqui perto Basicamente faz o som Não pergunte por que que o som do jogo sai aqui Muito bizarro isso Mas tá aí, galera Show de bola Agora eu tenho que esperar os caras aí Terminar, basicamente, colocar todas as lâmpadas As luzes ali, né, velho? Olha só, galera O outro vídeo dessa pessoa, velho Basicamente ele fala que ele tá no capítulo 3 No lobby, cara Onde, basicamente, nós temos aí, né O velho ajudando a consertar o ônibus Onde o elevador acabou subindo Que eu já falei pra vocês Que também tem chance disso daí Acabar acontecendo, velho Muito, mas muito bizarro, galera Olha só ele pulando ali, né O elevador, tudo certinho, velho Que negócio Show de bola, galera Galera, vocês acreditam que demoraram Mó tempo pra esses caras Conseguirem colocar as lâmpadas? Velho, eu vou fazer o seguinte Dessa vez eu vou jogar A sério, mano, ó Meu Deus Eu também não sou louco, né Eu sou louco, mas nem tanto, né, galera Ih, já era Pegou, pegou, pegou Nossa senhora Bom, pelo menos assim Fica até mais Eica Ih, olha lá Quem tá aí, ó Ih, já era Ih, já era Pegou Levou embora, galera Bom, mas é o seguinte Aproveitando que foi o amarelo, velho Se você quer fazer o bug Pra sair do mapa Pra ver como é que ele é, cara É só você pular aqui no castelo dele Mais ou menos Nessa parte aqui de fora, tá Eu caí errado agora Mas não tem problema, não Vamos continuar aqui, velho Ó, deixa eu ver O que mais que eu posso achar aqui, velho Nossa, mano O ruim é a galera Eles tão pegando E tão demorando demais Pra entregar lá, velho Isso daí vai ser muito Mas muito ruim, tá Porque daí Basicamente tem gente Que fica segurando por muito tempo ali E acaba despawnando a mão da pessoa Vixe, mano O negócio fica louco Eu tava lendo os comentários esse dia, velho E realmente faz sentido, né Já que eu chamo todo mundo de Zé Caixinhas Eu não sei o que das contas, velho Eu sou o Zé fora do mapa, mano Olha o comentário do cara, velho Eu sou o Zé fora do mapa, galera Porque eu fico saindo do mapa, mano É verdade, né Faz sentido isso daí, né, cara Praticamente eu fico fora do mapa ali Não ajudando os players, velho Agora eu vou ajudar, galera, ó Amarelo não sobe escada, tá Fica a dica aí pra vocês Não sei porquê Mas na escada ali ele para E dá um, sei lá Não funciona ele Ó, beleza, cara Eu achei mais alguns Opa, tem mais um aqui Perfeito, beleza Esperar o azulzão sair daí, ó Sai daí, azul Pelo amor de Deus, cara Olha que legal Meu túmulo, galera, ó Da hora, né, velho Essa caixa eu não uso Mano, às vezes eu coloco Umas caixas mó raras Que eu tenho aqui E acabo nem usando Porque, velho Caixa pra usar é bem difícil, ó Beleza Tem a menina aí, velho A menina já se escondeu Bom, enfim Aqui nós não usamos a caixa não, galera Aqui nós é meio louco da cabeça Mano, ó A gente vem pra cá E dá de cara com as babões E morre, quer ver? Nossa, velho Se a gente der de cara com as babões Aqui já era, tá, galera Não tem muito o que fazer não, ó O bichão tá vindo atrás de mim Ele louco, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Não tem, beleza Tá, ok Verde da célula aqui Ah, já pegaram o negócio daqui Show de bola, então Tá, perfeito Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui no roxo, galera Aí você deve estar falando Mistrai, você é louco Você é doido da cabeça, cara Olha o jeito que você vai pro roxo, mano Basicamente tem um azul babão te seguindo Tem um roxo Tem a galera inteira te seguindo E mesmo assim você ainda consegue escapar É claro, galera É claro que eu consigo Ó, mas o azul babão tá vindo louco ali, velho O azul babão Enquanto ele não me pegar Ele não vai tá satisfeito, velho Ó, vamos dar um olhar nele aqui, ó A partir daqui ele já parou de me seguir Tá suave, mano Viu só, galera É por isso que eu falo, velho É bem suave Bem tranquilo mesmo, tá Vocês não precisam ter medo nem nada Já peguei o que tava lá no roxo Bom, eu acho que não falta mais nenhum, né Falta aquela menina entregar os dela Que provavelmente ela deve estar com uns 4, 5 ali, velho Dá pra gente fazer o quê? Pra gente ver se realmente tá faltando algum ou não A gente pega a zipline E vamos dar uma bizoiada no mapa, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, beleza Tá tudo limpo Tá tudo show de bola É, eu acho que realmente não tá falado Opa, viu Falei que só faltava aquela menina Agora provavelmente esses caras não tá dando o VOD Skip, né É porque é a primeira vez de todo mundo zerando, né Então, acredito que eles nunca chegaram tão longe assim Então, velho Agora a gente vai deixando aí a cutscene pra eles verem Porque, mano Coitado, né, velho Todo mundo tem que ver a cutscene pelo menos uma vez, né, galera Perfeito, galera Dá pra gente já continuar agora, velho E a gente chegou exatamente na parte que eu queria, velho Bom Pra que que servem os looks, cara? O que que seriam os looks? Seriam as bolas? Seriam umas bolas com olhos? Seriam máscaras? Seria o que exatamente, Mistrai? Cara, os looks tá aí uma boa pergunta, velho Porque pra todo mundo que não sabe O vermelho usa um look falso na cabeça Então, provavelmente, aí não é o vermelho, tá? Eu já tô dando Mano, imagina só se realmente, tipo Eu tô descobrindo a história inteira de Wabon Fiends E, tipo, todo mundo fica dando risada de mim É, mano Vocês ficam dando risada de mim pra vocês verem Mas olha só, velho Os looks Eu não sei também, cara Eles não fazem o menor sentido Olha lá, que legal Eu tô na dele, olha pra mim Eita Sai daí Sai daí, Azubabão Por que que eu tô me escondendo, velho? Eu não gosto de me esconder, rapaz Aqui nós não precisa de se esconder, não, ó A gente já é o melhor do mundo aqui, galera Mas olha só Pra jogar bolicho Tanto que é fácil jogar bolicho com eles, ó Uhul Meu Deus Coitado desses looks, velho Deixa eu ir lá entregar logo eles, mano Ó, olha lá Olha Eu buguei o look, mano Eu deixei ele girando infinito ali, cara O cara tá com uma rotação infinita ali, galera Ó, vou ensinar vocês a como entregar E não morrer pro amarelo Vocês vêm aqui e vira Se tudo der errado Nossa, eu vou montar aqui E nós morreu Bom, ele não tava Então a gente sobreveu O amarelo não desce Não sobe aqui, tá, galera? Fica a dica aí pra vocês Pelo menos eu nunca vi isso acontecer, beleza? Bom, a gente vai entregando aqui Ó, ó Olha isso aqui Eu falo pra vocês, galera Eu falo, mano Eu falo Ó, o Bacon Hair aí Corajoso, ó Esse Bacon Hair sim Merece respeito, galera Apesar que todo mundo deve ter entregado Pelo menos um Então todo mundo tá merecendo respeito aí, velho Que... Ó, louco Já entregaram todo Vocês viram? Deu nem tempo, galera Milagre Faz séculos que eu não entro no servidor assim Onde acaba rapidinho as coisas, mano Show de bola Gostei, gostei Gostei da galera jogando aqui Agora provavelmente eles também vão querer ver A cutscene até o final Porque ninguém nunca chegou tão longe assim, cara Olha isso, galera Os cara tá louco Já colocaram um ali Açúcar Mano, nossa, velho Os cara tá muito bom, hein Aí sim, gostei Gostei do servidor, galera Faz tempo que eu não gosto de nada Olha essa televisãozinha, velho Agora que eu tô reparando Que da hora, velho Dá pra você ver esse tempo todo O que que tava acontecendo lá dentro do roxo, velho Que bacana, mano Bom Vamos pegar aqui o máximo que a gente conseguir, né, galera? Eu não sei se, tipo, eu vou conseguir pegar, tipo, o meu dos 200 aqui na minha mão Mas como só é 9, né? Eu acredito que eu vou pegar pelo menos uns 4, velho Apesar que a galera tá bem ligeira agora, né? A galera aproveita que acabou de começar Já vai lá, pega tudo e depois vai de caixa até lá Mas coloca tudo, né? De caixa, lembrando Mas não tem nenhum problema, né? Etiqueta laser Opa, deixa eu pegar Ué, Bacon Você passa do lado e o negócio não pega? Aí não, Bacon Aí você tá... Você tá maluco, Bacon É, galera Eu acho que eu já peguei tudo Vou lá no roxo dar uma olhada lá Porque, ó Já peguei 3 aqui, velho Se eu pegar mais um, pelo menos, já ajuda a galera, ó Olha o amarelão ali, mano O amarelão ali, ó O que que eu falo, galera? Vou entrar aqui no buraco Que vocês vão ver, ó Quer ver? Ele não vem aqui, ó Viu? Olha lá, ó Mano, se ele vir agora eu vou ficar louco, velho Beleza Achei que ele ia vir Eu já fui te falar assim Meu Deus do céu Será que a minha teoria já era? Bom, mas aparentemente Realmente o amarelo aí não sobe nem desce naquele buraco ali, hein? Vixe, o Bacon O bacon deu de cara com as babolinhas Ó, beleza O quarto tá aqui Agora vamos tentar achar mais açúcar aqui embaixo, tá, galera? Eu sempre olho assim com a câmera Porque daí economiza mais tempo, beleza? É, realmente não tá... Ô, ô Oxi Eu tava... Mentira que eles arrumaram o bug de agachado, mano Eu não acredito Eu não acredito que eles... Não, 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 não Vou ter que ver isso aqui melhor Pera aí, galera Pera aí, pera aí Eu não acredito que eles arrumaram o bug de agachado Meu Deus, velho Arrumaram o modo imortal Oxi Por que que o Zubabão não veio atrás de mim? Mano, mentira que arrumaram o modo imortal lá no roxo, velho Nossa, galera Eu não acredito, velho Agora ferrou, hein? Vamos ver, ó Vamos ver Vamos dar uma olhada, ó Não, ó Oxi Por que que será que eu morri, galera? Eu, hein, cara Nada a ver, mano O bug ainda funciona Por que que será que eu morri, cara? Ah, beleza Ô, louco, galera O Bacon Hair ali foi ligeiro, mano Já colocou o que eu já deixei ele pra trás E já colocou de volta, mano Boa, ótimo, ótimo, ótimo o Bacon Hair Show de bola, velho Agora, no caso É só a gente basicamente esperar a galera aí Primeira vez dele zerando, né? Lá, escapamos Os caras estão até felizes Ô, cadê eu? Pera aí, cadê eu? Por que que eu não apareci na cutscene? Ué, galera Será que eu sou Será que eu vou aparecer agora? Ah, não Tô aqui Ué, por que que eu não apareci? Falma Falma tá mais um pouco Ah, boa, Emily Boa A teoria aqui dos algodões, tá, galera Mano, muito bizarra essa teoria, tá, velho Eu já falei várias vezes aí no meu canal Só você procurar um vídeo antigo aí, velho Eu não lembro agora qual, mano Mas é um dos vídeos aí, cara Bom Enfim, vamos lá, velho Ó, eu quero Pelo menos pegar o Ah, o primeiro já era, né, velho Olha o tanto de minecartes Será que realmente aparece Quinze minecartes quando tem quinze player, velho Ó, vou pegar aqui já o segundo Já que ninguém tá vindo Já vamos pegar aqui pra ninguém se sentar aqui Ó, ó o jeito que eles se sentam Eles agacham aqui Não, galera Eu não vou aceitar, mano Sinto muito Porque, mano Tem uma chance de todo mundo aqui ir pro Beleléu, cara Me desculpem, ó Vamos lá, cada um em um aí É sucesso, cara, ó Vai lá, vai lá Eu confio, mano Mano, que bizarro, galera Caraca, doido Eu nunca vi tanto carrinho assim, mano Quem sabe um dia eu não chamo vocês pra jogar, galera Ia ser legal, né Convidar todo mundo aqui que tá vendo esse vídeo Pra ir jogar, pra encher aqui Tudo de carrinho, cara Ou então imagina o Herbal Friends de 100 players, cara Tanto que ia ser da hora Só que daí também teria que aumentar a quantidade que a gente pega, né Por exemplo Na primeira a gente teria que pegar, por exemplo Uns cinquenta, assim, digamos Por aí, velho Ia ser bem melhor, né, mano Ó, beleza A galera tá manjando aqui, velho Beleza, ó Vamos ver, ó A outra ali já ia pro Beleléu A outra ali, ó Não, ninguém foi pro Beleléu, não Tá suave Tá tranquilo, galera Tá ok, velho Vamos lá Show de bola Aqui é tranquilo, né, galera Aqui não tem nenhum segredo, né Como eu já falei pra vocês Desse inicio aqui Pelo menos pelo que eu saiba Não tem nada escondido, tá A não ser os looks, né Os looks aí mostram as cores do Rainbow Friends Tá, galera Ó, vamos ver se eu consigo ver ali, ó Ó lá Todas as cores do Rainbow Friends O roxo, rosa, ciana, azul Amarelo Amarelo, no caso É amarelo, tá certo Verde E só não tem o vermelho Nem o... Qual que era a outra cor que tava faltando, cara Não tem o vermelho E o laranja Ou o amarelo pode ser o laranja Laranja, amarelo Enfim, cara Tem várias cores aí, mano Enfim Vamos lá Agora é só a gente terminar aqui, velho Vamos lá que é sucesso A galera aqui tá falando no chat Nossa Os caras estavam meio bravos hoje aqui na partida, hein, mano Hoje a galera tava louca aqui na partida Vamos ver se todo mundo vai sobrar no final, velho Se sobrar GG Eles acabam conseguindo ganhar aí, velho E é muito legal Porque, mano, vocês viram? Ninguém ali era veterano, mano Isso aí é muito bacana Que a galera começou a aprender a jogar, velho Boa Show de bola, galera Vou ficar até agachado Às vezes vai até mais rápido, mano Tá lá O Cianão vai aparecer agora Tá lá o Cianão, velho Como toda partida a gente faz E bora, mano Show de bola, cara Aqui também não tem nenhum segredo Olha lá Esse aqui é o mesmo minecart Que aparece lá no início, tá, galera É que a gente tá vendo ele de trás agora Como que ele veio parar ali primeiro que a gente? Boa pergunta, cara Não me faça essas perguntas difíceis, beleza? Mas tá lá Ele basicamente é o minecart Que a gente vê lá de looks Da primeira partida, beleza? Quem sabe, né Os looks tentando ajudar a gente, hein? Apesar que eu acho que o look É ver destruição, né, mano Sei lá Às vezes eu imagino que o look Ele fica bravo Ele gosta também de pegar pessoas, cara Eu não sei Enfim, vamos lá, galera Vamos lá Que é sucesso, bora Virou pra cá Show de bola Mas eu não entendo, né Por que que, tipo Se os looks odeiam a gente Por que que será que eles estão ajudando A gente agora, né? Porque pra você que não sabe O look realmente Ele tem vida Tanto é que vocês veem ele girando Não sei o que das contas Então um carrinho cheio de look Quem que tá controlando ele? Não faz sentido, né, velho? Quem controla esse carrinho É os próprios looks, mano Isso aí que eu tô falando, velho Será que os looks Esses looks em específico Querem ajudar a gente? Não sei, né, galera? Não sei, né? Fica a teoria aí, mano Tanto é que, olha lá Ele ajuda a gente a virar Pra qual que é o caminho certo, velho E lá no pé do azul babão Tem vários looks, olha lá, ó Viu? Viu? Por que que eu não dou carona, galera? Viu só, mano? Imagina só se eu tivesse no carrinho Com a mesma pessoa aí Meu Deus do céu, velho O negócio ia ser louco, hein? Ó, enfim Vamos virar pra cá Show de bola Agora virou pra cá Desceu, beleza Virou Agora vai aparecer o cianão ali, velho Sucesso demais Obrigado por visitar De nada, cara De nada Ó, em construção Apenas funcionários, velho Bora lá então Indo em construção, velho Ó Falou pra vocês aí Vou descer aqui no lixo, hein, mano Ó Nossa senhora Tá, eu no lixo E pra onde que vai o minecart? Boa pergunta Boa pergunta Quem fez essa pergunta aí, tá? Ah lá O cara bugou igual eu, cara Ontem, né, mano Ó, velho Esse bug é muito da hora, galera É, não deu Errei Errei, já era Errou É só uma vez Tenta Um dia eu acerto Um dia eu acerto, galera Eu prometo pra vocês Agora corre Corre, Mr. Roy Porque agora ferrou Meu Deus do céu, galera Mano, tomara que a galera Ó, todo bugadão ali, velho Meu Deus do céu, velho Só corre, galera Só corre, só corre Que o negócio aqui é bizarro, mano Tá vindo o cianão ali O cianão tá louco, mano Ele quer mola Ele tá vindo mordendo ainda, filho Corre, corre, galera Corre, corre, corre Mano, se fosse a primeira pessoa Daria bem mais medo, tá? Vai por mim Que daria muito mais, muito mais medo Ó, meu Deus A mina foi pega Eu não acredito, velho Como que alguém é pego no final, velho Meu Deus Pronto, galera Pronto, aqui já é suave Pronto, pronto Escapamos todo mundo aí Tá tranquilo Olha que bizarro, velho É como se fosse um animal enjalado Ou será que a gente estava enjalado? Hã? E aí? Oxe, a mina acaba a cabeça pra baixo aqui Por que que ela tá assim? Ué? Que que é isso? Oxe Para a superfície Não, abre o elevador Não Não deu tempo Já era, galera Mas tá aí, velho Mais uma vez Completado com sucesso O capítulo 2, beleza? Cara Muito bacana, velho O que a gente viu no vídeo de hoje, né, mano Sobre o capítulo 3 aí, cara E o jogo secreto do Irmão Friends, mano Olha só que negócio Mais bizarro, velho Bom E agora vai aparecer lá o Azubabão dormindo Como eu falei pra vocês No capítulo 3, acredito Que só vai ser cores novas, galera Olha só lá O Azubabão dormindo Show de bola Show de bola? Nada, né Coitado dele Coitado nada, mano Esse Azubabão também E já era, mano Não tô nem aí pra ele também, não, cara Mas é isso daí, galera Muito obrigado Tudo que me deixou até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui e tchau